Salve, salve, galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui de volta pra compartilhar com vocês alguns dos lançamentos de junho que eu tô muito ansioso pra ler. Já faz um bom tempo desde que eu postei o último vídeo aqui no canal e desde aquele dia vocês estão me mandando mensagens pra saber se tá tudo bem, quando o canal vai voltar, por que os vídeos pararam. A melhor explicação que eu tenho pra dizer pra vocês é que a vida adulta, às vezes ela castiga um pouquinho a gente e eu precisei abdicar de algumas coisas, como, por exemplo, o canal e também as minhas leituras. Então não via muito sentido em eu vir aqui falar coisas pra vocês que, na verdade, não estavam acontecendo. Agora que as coisas estão mais calmas, na verdade, eu ainda preciso terminar o livro nas próximas semanas, mas ele já tá, sim, com um bom andamento, eu tô muito, muito orgulhoso do resultado e eu achei que seria legal voltar de vez e voltar a compartilhar as minhas histórias com vocês. Eu não sei o que aconteceu, mas o mês de junho de 2019 tá sendo um mês bem produtivo e com lançamentos muito legais e como vai funcionar essa coisa de vocês escolherem. Eu vou falar a sinopse, assim, só pra situar vocês com relação à história e aqui nos comentários vocês vão me dizer qual desses livros eu devo ler primeiro. Aí eu vou fazer uma somatória dos votos e depois que eu ler, eu volto aqui e conto pra vocês tudo o que eu achei. O primeiro livro que eu selecionei pro mês de junho é Mulher Gato, Ladra de Almas. Esse aqui é a edição americana de Catwoman Soul Stealer da Sarah J. Maas e ele é o terceiro livro na série Lendas da DC que é publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. A gente já teve um livro da Mulher Maravilha, um livro do Batman, esse terceiro é da Mulher Gato e o quarto é do Superman. Eu não faço ideia de por que esse livro demorou tanto tempo pra ser publicado aqui no Brasil. Provavelmente alguma coisa é contratual, porque a galera Record também publica aqui no Brasil Trono de Vidro e a série Corte de Esfios e Rosas. Então a Sarah J. Maas é de duas editoras diferentes e existem alguns trâmites que a gente tem que respeitar aí. Mas o que importa é que esse livro tá saindo aqui. Eu poderia ter lido em inglês? Poderia. Mas a preguiça falou mais alto. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Selina Kyle. Ela foi abandonada pela mãe quando ela era bem nova junto da irmã. E aí ela teve que criar a irmã por alguns anos até que ela não conseguiu mais fazer isso. E aí ela deu a irmã pra outra família bem rica e saiu de Gotham. Só que agora, dois anos depois de ela ter sumido de Gotham, ela volta pra cidade. Mas com um nome completamente diferente, uma identidade totalmente nova. E aí o que vai acontecer? A gente vai precisar ler pra descobrir. Então sim, a minha expectativa tá lá em cima. A Sarah J. Maas é uma das minhas autoras favoritas de todos os tempos. Eu espero muito que vocês escolham esse livro pra eu ler no mês de junho. Mas se vocês não escolherem por algum motivo específico, eu vou ler da mesma forma. Só queria dizer isso. Nesse mês, a gente também vai ter um lançamento muito legal, que é E Se Fosse A Gente? da Becky Albertalli com o Adam Silveira. Esse livro fez bastante barulho, mas eu não acompanhei muito o hype dele, porque eu tava com medo de pegar spoilers. Mas agora, ele finalmente vai ser lançado aqui no Brasil pela Intrínseca. Nessa história, a gente vai conhecer o Arthur e o Ben. O Arthur tá de férias em Nova York e ele tá super decidido a viver uma aventura digna de um musical da Brother. Enquanto o Ben, ele acabou de terminar o relacionamento e a única coisa que ele quer fazer é se livrar de uma caixa cheia de lembranças do ex-namorado. Então ele vai pro correio e lá ele e o Arthur acabam se encontrando e as coisas vão funcionar do jeito que a gente imagina com um relacionamento fofinho. Eu espero. Eu gosto muito das histórias da Becky, mas eu preciso dizer pra vocês que atualmente o meu coração é inteiro de Adam Silveira. Ele escreve histórias muito emocionantes e que mexem bastante com a gente. Eu tô com uma sensação muito boa com relação a esse livro e... Vamos ver o que me aguarda. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Caçadora, da Kirsten White. Ele faz parte da nova série dela, que se chama A Última Caça a Vampiros. E eu tenho alguma coisa com este livro que eu ainda não sei, mas tem algo me chamando pra ler ele, por isso eu quis colocar nessa lista do mês de junho. Eu preciso confessar que eu não li a sinopse, então eu não vou saber dizer pra vocês exatamente o que essa história trata. Mas por que eu não li? Porque eu tô com medo de me decepcionar, então eu prefiro chegar nesse livro assim, na cara dura, sem saber nadinha. E então vai ficar aí por vocês decidindo se eu devo ler ele ou não. O próximo livro se chama As Desventuras de Arthur Less, e este talvez seja um dos livros que eu mais estou empolgado pra ler aí nos últimos meses, porque tem muita gente falando super bem dele lá fora, ele ganhou prêmio e tudo. E nessa história a gente vai conhecer o Arthur Less, ele tem 50 anos, e ele é um escritor assim muito medíocre, só que ele recebe um convite de um cara com quem ele se relacionou aí nos últimos nove anos, e esse cara vai casar, só que o Arthur ele não quer comparecer ao casamento, que é na mesma cidade onde ele vive, e aí como ele é escritor ele acaba aceitando vários e vários convites de eventos pelo mundo pra ele ir falar sobre os livros dele. Só que ele acaba parando em um lugar assim totalmente aleatório, e lá ele talvez vá conhecer o seu primeiro e também último amor. Esse tipo de história me atrai bastante, e esse livro em especial tem uma capa muito bonita, estou aqui torcendo pra vocês escolherem ele, porque eu quero muito ler, sério. Alguns meses atrás eu fiz uma lista de livros que eu gostaria muito que fossem publicados aqui no Brasil, e ele vai finalmente ser publicado, eu acho que eu não tenho nem capacidade de falar desse livro, mas eu tô curioso demais pra ler Um Estranho Sonhador, ou mais conhecido como Strange the Dreamer, da Alain Taylor, e as únicas coisas que eu sei dessa história é que no universo criado pela Alain Taylor não é a gente que escolhe o sonho, mas sim o sonho que escolhe a gente. E o Laszlo, que é o nosso protagonista, acredita que o sonho dele escolheu muito mal as coisas que estão acontecendo na vida dele. E desde os 5 anos de idade, o Laszlo é obcecado por uma cidade muito mítica chamada Lamento. E isso é tudo que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu não sei muito bem se esse vídeo deu certo, se ficou legal ou não, mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar aqui nos comentários qual desses livros eu devo ler primeiro no mês de junho. E antes que eu me esqueça, aqui na descrição do vídeo tem todos os links que vocês precisam saber pra me encontrar nas redes sociais e também os livros que eu citei no vídeo de hoje, caso vocês queiram comprar eles lá na Amazon e ajudar o canal com uma pequena quantia, tá bom? Por hoje é isso e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus